Bom dia pessoal, gravando esse vídeo aqui de desafio. Eu fui desafiada pelo canal Tudo Posso, naquele que me fortalece, a estar mostrando uma coleção de alguma planta. Eu acho que é isso que eu entendi. Quem criou esse desafio foi a Rose Queiroz, do canal Rose Queiroz. Então, é para mostrar desafio de uma coleção, de alguma planta que coleciona. Bom, o suculento eu já mostrei há pouquinhos dias, então eu resolvi mostrar minhas 11 horas. Tenho aqui, olha como elas estão lindas. Eu estou com a minha colinha aqui na mão. Olha que maravilhosa. Olha que perfeição. Adoro 11 horas, gente. Amo, 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 amo 11 horas. Então, eu tenho essa composição de vasinhos que eu fiz aqui, né? Eu achei que ficou bem legal. Aqui eu tenho mais um penduradinho. É um muvuko, assim, sabe? De 11 horas de vaso para tudo quanto é lado. Aqui eu tenho umas canecas. Eram umas canecas quadradas que eu tinha comprado, não sei onde que eu estava com a minha cabeça, que não dá para tomar nada nelas. Aí eu resolvi plantar 11 horas e eu amarrei esses vasinhos também aqui na grave da casa. Olha só. Aqui eu tenho umas nesses vasinhos pequenininhos que elas estavam na sombra. Aí agora estão aqui recuperando. Tem aqui cinco desse lado e tenho mais cinco desse outro lado. São vasinhos bem pequenininhos, ó, quadradinhos. Também tem 11 horas. Aqui tenho mais essas penduradinhas aqui na grade também. É, falta de espaço, que é ter planta, né? A gente arranja lugar em tudo quanto é. Olha que maravilhosa. Aqui está dentro de uma cuia de chimarrão. Aí aqui eu tenho mais essas aqui que eu também já havia mostrado, né? penduradinhas aqui. As amarelinhas estão floridinhas. Lá em cima não tem nenhuma florida, mas tem dia que tem. Muito bonitinho essas amarelinhas também. Aqui tenho mais um vasinho penduradinho de amarelinha. Aqui tenho mais este. Esses aqui eu já tinha mostrado, eu andei pelando eles para fazer mudinhas novas. Fiz uns vasinhos novos. Essas aqui também já... Elas estão... Elas ficaram meio doentes essas... Agora estão recuperando, mas estão vendo? Eu não sei se é algum fungo, ó, está enrugadinho. Ou se é falta de algum nutriente na terra. Não sei. Aqui, essas aqui eu plantei também recentemente. É bombona de água, né? A parte de cima. Então, eu coloquei este vasinho de... Aqueles vasinho preto, número... Número... Ai, não lembro. Não sei. Número 12, eu acho. Aqueles vasinho que vem suculenta. Aqueles pretinhos, pequenininhos, né? Coloquei ali para servir de suporte. Pintei eles de lilás. E eu plantei só essas cores de 11 horas. Que eu achei que combinou bem com o vasinho lilás. Olha que bonitinhas. Aqui tem mais um vasinho penduradinho de amarelinha. Uma gracinha, né? Aqui eu tenho mais um. Tem uma floridinha. Esses pneus aí eu vou mexer neles. Estão muito feios. A terra está só cadérrima. Está muito feia. Aqui eu tenho uma... Uma 11 horas. Dá uma olha aqui. Aqui eu tenho mais... Onde eu acho o lugar, eu vou plantando 11 horas. Aqui tem aquele esquador de café. Qualquer cantinho eu vou plantando. De tanto que eu gosto de 11 horas. Aqui tem essa bacia plantada recentemente também. Não tem florida ainda, né? Aqui tem uma no chão também, num vasinho. Eu estou esperando eu me organizar. Para mim arrumar ela no lugar correto. Aqui tem essa boneca assassina aqui que eu fiz. Horroroso. Mas já estão florindo também. Às 11 horas. Tem amarelinha, tem... Aqui está o sapato do desafio. Eu coloquei ele para cá. Porque elas estavam estioladas. Sem sol. Eu coloquei aqui para pegar um solzinho. Para que elas melhorem. Aqui, esse suporte aqui. Está uns vasos vazios aqui. Que eu replantei bastante coisa. Estou mexendo nos vasos. Estou mexendo em tudo. Também. É só de 11 horas. Não, não é só de 11 horas. Tem umas calanques ali. Num vasinho também. Olha que bonitinha. Aqui tem mais dessa rosinha. Esses vasinhos brancos aqui. Eram os que eu tinha ali naquela bancada. Coisa suculenta. Que eu estou mudando tudo para vaso de cerâmica. Que aí, esses vasinhos brancos. Eu vou fazer esse suporte aqui. Só de vasinhos brancos de 11 horas. E eu vou plantar só um tipo de 11 horas. Eu não tenho, acho que nem uma florida aqui. Ela dá uma rosinha. O formato da 11 horas é uma rosinha. Pink. Na cor pink. Essas aqui eu tirei de lá daqueles lá que eu falei que estavam com alguma falta de algum nutriente. Aqui elas já estão dando uma recuperada. Plantei há poucos tempos. Estão ainda em recuperação. Tem bastante, 11 horas. Aqui em volta dessa bacia também eu plantei hoje. Não tem nenhuma florida aqui. No meio é as calanques. Aquelas calanques de jardim. Né? E em volta tudo eu plantei 11 horas. Porque a Lady ama 11 horas. Aqui eu tenho mais esse cibulizinho aqui. Também está sem nenhuma florida. Aqui também. Esse aqui é de todinho. Fiz uns buraquinhos. Enfiei 11 horas no meio. Muito bonitinho. Aqui tem mais uma cambucinha que eu mudei há pouco tempo. De 11 horas. Aqui esses vasos aqui também eu arrumei há pouco tempo. Porque eles estavam bem feios. Replantei as calanques de jardim. E plantei 11 horas. Aqui tenho mais algumas. 11 horas. Deixa. Aqui tenho mais. É tipo uma rosinha. Bem bonitinha. Aqui tem esta bacia. Tem dia que ela está bem floridona. Hoje não está muito. muito. Eu amo 11 horas. Amo, amo, amo. 11 horas. A minha paixão. É um tipo de suculenta, né? Aqui tenho nesse cano aqui de PVC. Elas estão fechadinhas. Que safadinhas. Ai, tem dia que está tudo abertinho. Amarelinha. E essa daqui é uma que forma uma rosinha. Agora também não tem abertinha nenhuma. Ó, deixa eu fugir um pouquinho da flor da Equeveria Black Prince. Com duas hastes florais. Está bonitona. Vamos ver mais 11 horas. Tem mais 11 horas. Aqui estão uns garrafões que é para pôr na rua. Ó, ali tem mais. Só que ela está meio estiolada. Que não está pegando muito sol. Ah, está tudo fechadinha. Ai, que coisinha, né? Mas o que mais floresce é esse aqui de cima. Que pega mais sol. Mas de baixo, bem pouquinho. Elas precisam de sol. Essa aqui eu achei na rua. É um tipo de 11 horas que dá. É diferente. Eu havia plantado essa floreira toda. Mas morreram tudo. Aí eu plantei essas cravinas. Que estão tudo feinhas. Mas elas vão pegar. Elas demoram. A cravinas é assim mesmo. A gente planta. Ela demora se se reanimar. E essa aqui ela é muito lindinha. Ela é uma flor. Ai, eu não sei explicar. Ela é bem diferente. Mas é da família das 11 horas. Esse ali pegou. Aqui também. Uma pegou. Essa aqui está sem flor agora. Deixa eu mostrar onde que eu tenho mais 11 horas. Eu tenho mais 11 horas. Vamos para lá. Olha. Ai, olha aqui. Agora que eu vi. Abriu. Ai, coisa mais linda. Esse aqui é aquele cacto do vlog que eu fiz domingo na praia. Eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo até o final. No final eu mostrei que eu não resisti. Tirei uma folha dele, né? Tinha tanto. E olha só. Estava cheio de botão. Abriu. Coisa querida. Oh, mudeze. Muito linda. Aqui também umas cravinas. Aqui também estão ainda pegando, né? Eu mudei essa aqui ali, ó. Ah, deixa eu só mostrar rapidinho. Esses aqui eu mudei toda essa semana, ó. Que estava tudo muito socado. Aqui tem mais umas 11 horinhas, ó. Que pessoa, né? Que fica mudando de assunto o tempo todo. Estavam todos socados em vasos só, sabe? Aqui continua, mas é até pegar. Até pegar e eu ter mais floreiro, vasos, sei lá. Essas cravinas aqui, ó. Estavam todas em vasinho só. Olha só. Andaram virando. Mas olha que hoje de manhã já apanharam aqui os dois. Que andaram mexendo na... Levaram uns tapinhas. Tobi e Amora. Que andaram arrancando florzinha aqui. Tudo isso aqui eu mudei, ó. Nessa semana. Aqui tem mais 11. Aqui tem mais umas 11 horas. Que eu vou fincando por tudo. Aqui tem mais um vasinho de 11 horas. Aqui tem mais umas. Ai, coitadinha das cravinas. Estão murchinhas do sol. Aqui tem mais umas. Aqui... Aqui tem mais. Nesses vazinhos de... Que veio esse embídeo. Aí eu replanto esse embídeo. E eu pintei os vazinhos de lilás. Eu achei que essa cor de 11 horas aqui, ó. Com essa cor de vazinho combinou super bem. Aí então aqui eu vou encher até lá em cima. É só eu comprar mais esse embídeo. Essa escada aqui eu quero deixar tudo assim, ó. Tudo com esses vazinhos assim, ó. Ali tem um diferente. Mas eu ainda vou ter todos... Todos nesse mesmo estilo. As minhas filhotinhas. As filhotinhas de suco. Toda espécie. Tá com calor, né, amor? Lá em cima, ó. Eu tenho mais um lá numa garrafa pet de 11 horas. Aqui também não tem flor. É isso aí, pessoal. Eu me despeço. Agradecendo. Ah, eu quero desafiar alguns canais, né. Eu vou desafiar... Maria e seu pequeno paraíso Gomes, lá de Portugal. Eita, que eu tô mostrando. É meus lençol lá pendurado. Na área. No varal. Quero desafiar Maria e suas orquídeas. Folhas e flores. Janete, orquídeas, cactos e suculenta. E celebrando o verde. Todos esses canais estão desafiados. E eu quero convidar todos passarem nesses canais. No canal da Rose Queiroz. Quem criou esse desafio. No canal, tudo posto naquele que me fortalece. Todos esses canais que eu desafiei. Tá bom? Um bom dia a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.